Boa noite, eu pensei que o estudo hoje seria uma homenagem a Neuza, mas aí depois vocês falaram que não pode ser Neuza, e o nome do título é A Missão do Homem Inteligente na Terra. Como você não é um homem, quem deve ser o Luiz. Esse capítulo é o capítulo 7, se eu não me engano, meu olho está mesmo, 7 do Evangelho sobre o Espírito, ele trata todos sobre a humildade. O capítulo inteiro fala sobre a humildade. E dentro dos itens que ele aborda é a missão do homem inteligente na Terra. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho dessa questão da inteligência. Então, a inteligência é uma faculdade que o Espírito tem. Então, todos os seres têm inteligência. Todos. E todos têm a mesma possibilidade de desenvolver a sua inteligência. Ok? Todos. Só não pode manifestar a inteligência àqueles que um veículo físico tem algum impedimento. Então, claro, se a pessoa tem um problema mental, ela não consegue manifestar a sua inteligência na sua plenitude. Como, então, que o ser desenvolve a inteligência? Porque, às vezes, eu vejo as pessoas pedindo, né? Oh, Jesus, dá a inteligência. Jesus não pode dar inteligência para ninguém, porque a inteligência já foi dada. Ok? O que que nós podemos fazer? Desenvolver essa inteligência. Isso é, ampliar a capacidade. Então, mais ou menos, imagina que eu tenho uma Ferrari e essa Ferrari está andando a 20 por hora. Conforme eu vou aprendendo a mexer o carro ali, passar a marcha, eu vou começando a ampliar os limites, né? Então, por mais que eu possa, que eu sei dirigir, se você me encontrar uma Ferrari do lado do ali, torcendo, com certeza ele vai conseguir fazer uma curva dessa aí a 80 por hora e eu vou chegar lá e vou bater no poste. Por quê? Porque eu não conheço. Então, é mais ou menos assim. A inteligência seria como aquela Ferrari que já está ali pronta. E conforme eu vou descobrindo cada coisa dela, eu vou tendo a capacidade de manipular, ok? Então, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Isso é, fomos criados por Deus simples e ignorantes. A partir do progresso intelectual... Ah, Jorge, mas você não falou como é que vem o progresso intelectual. Então, vou explicar agora. O progresso intelectual vem pelo trabalho, ok? Então, o que que faz desenvolver o progresso intelectual? O trabalho. Ah, mas trabalhar... E quem não trabalha? Aí, peraí, estamos falando da filosofia espírita. A filosofia espírita tem uma definição do que é trabalho. Que antigamente, de repente, vinha no centro, né? Aí, a pessoa vinha estar na reunião mediúnica e ficava só ali, sentada. Ah, você não vai trabalhar hoje, né? Esse negócio, né? O que quer dizer? No livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos diz, trabalho é toda ocupação útil. Isso é, toda ocupação útil. Ah, Jorge, mas o cara tá ali, ele tá lendo e esse clopédio, isso não é útil pra ninguém aí. Não, é útil pra dele. Tem o conhecimento que ele tá adquirindo ali. Então, toda ocupação útil, tudo que você está ocupado, que tem uma utilidade ou para você ou para o próximo, é trabalho. Ok? Então, existem infinitas formas de trabalho. E é o trabalho que faz você desenvolver a sua inteligência. Então, o homem primitivo, ele era obrigado a trabalhar pra comer, pra se manter, pra se proteger. Então, ele buscava, ele nos elementos, maneiras de se conservar. Isso é trabalho. E conforme ele ia conhecendo o melhor meio, ia ampliando os seus conhecimentos, ele ia desenvolvendo a sua inteligência. até que chega um momento em que essa inteligência chega num livro em que ele começa a ter noção do bem e do mal. Quando ele começa a ter noção do que é bom e do que é ruim para ele e para o próximo, ele adentra no mundo moral. E aí, adentrando no mundo moral, ele já entra, já tem capacidade para entrar no mundo de provas e expiações. Isso é, ele começa a desenvolver a sua inteligência, a sua moralidade, progredindo, já tendo as provas e a expiação. Isso é, ele vai desenvolver tarefas em que ele vai provar para ele mesmo e para o universo que ele é capaz. ou vai sofrer as consequências de um mal que ele praticou. Claro que, naturalmente, nesse estágio, ele já sofre a expiação de ser inferior, porque ele é obrigado a viver num mundo materializado, ok? E aí, conforme pelo trabalho, pelo tempo, ele vai desenvolvendo essa inteligência. E aí, a escala espírita, ela tem três ordens, ok? A ordem mais abaixo são dos espíritos imperfeitos, depois tem a ordem dos bons espíritos e depois a ordem dos espíritos puros. O espiritismo, o espiritismo tem por objetivo principal, o objetivo e o foco do espiritismo é fazer com que os seres passem da terceira ordem para a segunda ordem. Então, o espiritismo não foi feito para espíritos de segunda ordem. O espiritismo foi feito para espíritos de terceira ordem. Ok? Então, o que é um espírito de segunda ordem? É um espírito que não tem as paixões da matéria. Não sente ciúme, não sente inveja, não sente ódio, nem rampor, nem todas essas paixões, nem o desejo do mal. O espírito bom só tem desejo do bem. Então, o objetivo é esse. Então, o espiritismo, ele tem algumas informações que vai nos ajudar, usando o nosso intelecto, chegar aos bons espíritos. Mas o que acontece? Conforme nós vamos encarnando, vamos desenvolvendo, porque somos forçados pela nossa inferioridade a trabalhar, nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Uns vão desenvolver mais rápido do que o outro, mas é mérito daquele que desenvolveu. Então, tudo que nós conquistamos é fruto do nosso trabalho. E tudo que nós podemos conquistar também será fruto do nosso trabalho. Então, um espírito que desenvolveu muito em uma área, ele vai se tornar, na Terra, uma sumidade naquela área. Então, tem espírito que, às vezes, ele passa três, quatro, cinco encarnações desenvolvendo numa mesma área. Então, ele é médico numa encarnação, depois é médico na outra, depois é médico na outra, depois é médico na outra, depois é médico na outra. Ele vai desenvolvendo. Claro que, aquela pessoa vai ser aquele que, quando está na faculdade de medicina, né, está o cara lá, lutando tudo, nervoso, estudando até quatro horas da manhã, e ele vai assistir a aula. Entendi. É muito difícil. Ninguém entende assim, padre. Não, eu entendi. Por quê? Porque ele estudou durante muito tempo. Então, isso em todas as áreas. Todas as áreas. Então, nada que a gente trabalha, nada que a gente se exporça fica perdido. Nada. Vai nos ajudar em algum momento. Então, o que acontece? A Terra, ela é basicamente formada de espíritos imperfeitos. Aonde? A matéria influencia o espírito. Aonde dormina o orgulho, o egoísmo e o presumido do mal. Por isso que alguns utilizam a sua inteligência desenvolvida para o seu próprio benefício. E, desenvolvendo para o seu próprio benefício, muitas vezes, ele faz o mal a outra pessoa. Mesmo que não diretamente, mas faz. Quando quem usa a sua oratória para manipular pessoas, para fazer obter certas regalias, ele está usando a sua inteligência. Só que ele está usando em prol do seu próprio egoísmo. E o que acontece? Só que, de modo geral, como ele é um espírito imperfeito, ele acha que aquilo que ele sabe é o máximo. Por isso que, nas faculdades, nós conhecemos os famosos PHDs. São aqueles caras que falam como se... Soubessem tudo. Soubessem tudo. Soubessem tudo. Eu lembro que tinha alguns professores que falavam, né? Não! Ah, nossa! Vocês estudaram aqui, né? Formizora! Entendeu? Tipo assim... Tipo assim... Vocês estudaram aqui, então acabou! Não tem mais problema! Né? Vocês agora vão chegar no mercado de trabalho, até na escola, se acabou... Entendeu? Você... Eu tenho um faculdade melhor do mundo. Para ele melhor do mundo. Então, por quê? Porque ele está sempre focado em si. O que acontece? O homem inteligente, pelo trabalho, ele pode, em uma encarnação, desenvolver muito nas ciências exatas. E... Mas como ele não desenvolveu a sua moralidade, ele continua sendo um espírito imperfeito. E ele pode continuar desenvolvendo a sua inteligência, porque isso é um direito que ele tem. Ele pode desenvolver a sua inteligência o quanto ele quiser. E ele vai continuar sendo um espírito imperfeito. Então, o espírito pode ser... Pega a Deus em exatas, em humanas, em biológicas, em... Da natureza, em artes... E continuar sendo um espírito imperfeito. O que acontece com ele? Por ele ser muito... Por ele ser muito... Por ele ser imperfeito, ele não consegue transitar para lá, porque o seu orgulho ainda é muito grande. Então, ele é obrigado a espiar, sofrer as consequências desses seus atos, para ele poder aprender, pelo freio e pela espora, para desenvolver a sua moralidade. Ao contrário, espíritos que talvez não tenham nem 10%, talvez nem 5% do intelecto que esse indivíduo que eu falei aqui... Mas ele, porque em poucas encarnações, desenvolveu a sua moralidade, ele atravessa da terceira ordem para a segunda ordem. O que precisamos, único e exclusivamente, é desenvolver o nosso moral. Percebe? O conhecimento ajuda, porque você tem uma capacidade de análise maior, mas vai depender também de você, como você se relaciona com as coisas e com os seres humanos. Claro que esse é um exemplo. Imagine, na época de Moisés, você falar de moralidade era complicado, porque as pessoas não tinham, vamos dizer assim, aquisição para você falar sobre essas coisas. Então, falavam de forma muito simbólica, mas falavam. Se você pegar lá o Velho Testamento, está escrito lá, amarás a teu Deus de todo o coração, de todo o seu pensamento, de todo o seu espírito. Quantos olharam para isso e enxergavam? Poucos. Amarás ao seu próximo como a ti mesmo. Quantos olharam? E então, o que acontece? Passaram mil anos, veio Jesus, encarnou e falou sobre o amor, falou sobre tudo isso, mas a gente entendeu? Não. E o que a gente fica, de modo geral, estudando, né? Não, porque segundo Jesus, isso aqui, porque é o camelo que passa debaixo da agulha, porque o camelo é feito de tecido, de não sei o que, porque no Velho Testamento o linho era feito de não sei o que. A gente fica sempre transitando nas questões do intelecto e esquece o mais importante que é o desenvolvimento da nossa humanidade. Então, o objetivo do homem, que já desenvolveu um pouco do seu intelecto, é ajudar a si mesmo, isto é, usar esse intelecto para entender cada vez mais o universo e ajudar os seus irmãos a entender cada vez mais. Porque quando ele ajuda o outro, ele deixa de olhar somente para si, logicamente ele diminui o seu orgulho e o seu egoísmo. Claro que o imperfeito ele dá em cima de uma forma egoísta. Eu tinha um professor de química que ele fazia, ele dava aula, alguém perguntava para ele alguma coisa e ele fazia o sinal da cruz. A primeira aula, presta atenção, essa aula aqui é muito difícil, olha como a pessoa se valoriza, isso aqui é muito difícil. É claro, em outras palavras é isso, eu sei muito. Então, presta atenção, quer dizer, a pessoa está usando o seu carro para se elevar. É uma maneira de explicar, eu sou o carro. Eu sou o carro, exatamente. Então, ah, jovem, e aqueles que chegaram e conseguiram transitar rapidamente para cá? Eles agora só precisam desenvolver o interesse. Porque moralmente mais, eles já não falham mais moralmente. Por quê? Porque eles não tem desejo no mal. É aquele que se você der um tapa na cara dele, ele vai continuar desejando o bem. Se você fizer uma fofoca na vida dele, ele vai continuar te desejando o bem. É, exatamente. Que história é essa? É assim. Então, é por isso que os Espíritos, na sua infinita bondade, sabem que a gente valoriza muito mais o intelectual do que o moral. Então eles trazem um conjunto de ensinamentos com uma base e uma densidade teórica, filosófica muito grande, que é o Espiritismo, para ajudar a gente a poder... E mesmo assim, às vezes, né? Eu tenho discutido muito com algumas pessoas. Elas acham que é igual esse professor. Ah, você é isso, não sei o quê, você não sabe nada. Mas com esse tipo de pensamento você ainda está aqui. Quer dizer, você entendeu o mecanismo, mas ainda não dormiu o mecanismo. Porque você compreendeu, mas não sentiu, como diz Kardec lá no Homem de Bem. Nos Bons Espíritos, né? Ele fala dos Bons Espíritos, o Homem de Bem, aí dá a lista tudo o que o Homem de Bem é. Aí diz lá, o Espiritismo bem compreendido, aí ele diz, sobretudo, bem sentido, leva a esses resultados. Viu, mas não enxergou. Exatamente. Então, o homem inteligente, ele tem que saber que esse intelecto tem que ajudá-lo nesse desenvolvimento moral. Então, não é o saber que não saber. Tipo, eu vou saber tudo no perispírito, porque segundo os egípcios, de não sei o quê, e não sei o quê. É isso que eu vejo, né, esses estudos que às vezes são mais esoterismo que outra coisa. Porque a pessoa, ela não se contempla. Então, exemplo, o Espiritismo diz, qual é o mecanismo do passe? O mecanismo do passe é o seguinte, eu tenho que estar bem fisicamente, para eu doar os fluidos para uma pessoa que não está bem fisicamente, e os bons Espíritos vão doar os fluidos que é característico deles para ajudar na vida daquela pessoa. Bom, eu tenho que estar bem, equilibrado, recolhido, bem fisicamente, acreditar em Deus, ter um devotamento e o outro estar receptivo para receber. Bom, ok? Mas, geralmente a gente não aceita isso, a gente quer mais difícil. Aí vai estudar anatomias, porque os chakras, e não sei o quê, os corpos de não sei da onde fica. Aí vai fazer assim, curso de passe no meu leito, e é engraçado porque ela se valoriza mesmo. Curso de passe no meu centro dura seis meses. No meu leito dura um dia, meio-dia. O curso vai ficar na reunião, meia-lanta, numa tardezinha lá, quando lancha, conversa, e pronto, acabou o curso. Não, meu nosso tem não sei o quê, porque estuda anatomia. Se você quer estudar, você acredita em ele. Mas, às vezes, você fica... Não vai aprendendo. Não vai aprender. Sim, então, é o que eu falei. Porque ela vai desenvolver o intelecto? Vai. Por que ela vai desenvolver o intelecto, gente? Porque ela está estudando. Porque ela está estudando. Ela está trabalhando. Então, o trabalho desenvolve o intelecto. Ela vai trabalhar. Vai saber sobre história, né? Porque eu sei chique, estou sozinho na câmara de não sei o quê. Porque eles se juntavam e tinham armadeiras que faziam não sei o quê. Porque... Que beleza, né? Porque tem sete corpos. Os sete corpos tem sete não sei o quê. Tudo é sete, né? Beleza. E tal. E tal. Só que... Isso agrega na qualidade do passe? Não. Por quê? Se eu, na hora do passe, eu estou lá. Por quê? Tem o passe de não sei o quê. Do mesmerismo, de não sei o quê. Lógico de nautonal e tal. E tal. Elegoidal. Mas trouxe sem o sentimento no coração. O passe não é eficiente. Então, aquele conhecimento não é que é inútil. Presta atenção. Aquele conhecimento não foi suficiente para se ser eficiente. Percebe? Do outro lado, tem uma rezadeira que não sabe nada de perispírito, nem de espiritismo. Aí pega um rango de... sei lá. Comigo por quê? Pode. Pode. Arruda. Não sei. Né? Que está lá rezando. Ave Maria e não sei o quê. Mas cheia de amor no coração. O efeito dela vai ser muito maior do que o outro que estava. Eu estudei o livro de médium e dos seus discípulos e não sei o quê, dos sete corpos, do corpo astral e do corpo... Percebe? Então, é... O intelecto, se ele não está aliado à moralidade, você vai ficar rodando esse... Você fica... Você fica... Você fica... Você fica... Você fica... Você fica... Sim, sim. Claro que quando esse indivíduo... Imagina o seguinte, o cara passa, sei lá, mil anos, dois mil anos, quatro mil anos desenvolvendo o seu intelecto, mas não conseguindo alcançar a moralidade, quando ele conseguir também, ele já vai dar um salto grande. Mas enquanto ele não consegue, ele é um pseudo sábio. Ele não é um sábio. Por quê? Porque os seus pensamentos ainda estão elevados ao egoísmo. É aquele que quer interpretar o universo e as coisas segundo o seu ponto de vista. Só. Né? Então, essa é a grande diferença. Então, gente, eu posso ter quarenta e cinco mil faculdades. Se eu não desenvolvo a moralidade, eu vou continuar encarnando na Terra. Ah, ele sabe muito. Sabe muito da Terra. Por quê? O Espírito, o Espírito, quando ele... Aí vem a consequência do desenvolvimento moral. Quando o Espírito desenvolve a moralidade, o seu universo de compreensão e de apreensão, a sua capacidade de apreensão do universo se amplia. Então, aquilo que você, de repente, em três encarnações se sacrificou para entender, aquele que atravessou para cá, de repente, ele alcança aquilo em dois anos. Ele consegue penetrar e entender o universo de uma outra forma. E é por isso que tem Espíritos que estão desencarnados um do lado do outro e o enfermeou não consegue enxergar o outro, porque ele não tem a capacidade de apreensão. Os seus fluidos são fluidos muito materializados. Então, a gente tem que entender o seguinte, que a inteligência é muito importante, porque ela ajuda. Claro, você está estudando, né? Então, você aprende a filosofia, aprende na pedagogia, aprende nas ciências exatas e humanas a entender melhor a vida, o ser humano, os processos. Mas, se não desenvolver a moral, você vai ficar igual aquele indivíduo que escreveu vários livros enquanto ele estava na teoria. Quando ele foi para a prática, ele disse, esqueçam meus livros. Por quê? Porque era mais cômodo para ele, né? Enquanto ele estava na teoria, era lindo. Mas, na hora da prática, que vem o interesse pessoal... Não, o interesse é meu. Então, eu quero o que é meu. Por quê? Porque ele é de terceira hora. Ele pode dizer, esqueça sobre meus livros porque eu entendi errado também, é outra coisa. Você sabe a diferença? Não, eu entendo lá. E isso acontece muito. Eu conheço muitos escritores que escreveu muitas coisas em um ano, vinte anos depois falam assim, não, abandona isso daí. E tem gente que está seguindo aquele primeiro escrito lá, brigando por causa daquele primeiro escrito. Já abandonou há muito tempo. Então, a encarnação, ela nos ajuda nisso. Nós estamos num mundo material. O mundo material, ele nos força a desenvolver o teleco. A moralidade é mais difícil de desenvolver. Por isso que, hoje, nós temos capacidade de ir a Marte. Temos capacidade de fazer tantas coisas. Mas essa mesma pessoa, de repente, numa fila de ônibus que alguém furou a fila de ônibus, ela é capaz de dar uma facada no outro. Então, primeira coisa que temos que entender. Esse cara que está aqui, que desenvolveu trinta faculdades durante várias encarnações, ele se acha bambambã. Mas a maioria dos caras que estão aqui, muitos que estão aqui, sabem muitíssimo mais do que ele. Por quê? Porque eles vão para mundos e encarnam em mundos que estão muito mais desenvolvidos que a Terra. Então, eles aprendem muito mais rápido. Nem fizeram a FDJ. Não fizeram nenhuma FDJ. Não fizeram nenhuma FDJ. Tem um caso desses na revista espírita. Que era um espírito que era intelectualmente inferior ao padrão da Terra. Mas ele tinha desenvolvido a moralidade. Então, ele só encarnou na Terra uma vez e os espíritos falam assim, que esse espírito, agora ele não precisa mais encarnar num mundo como o nosso. Porque ele só precisa desenvolver a moralidade. Então, no mundo que ele vai encarnar, agora ele não tem ladrão. Você não tem a minha cabeça gravada. Você não precisa botar grade, não precisa pagar seguro. Todo mundo se respeita, se trabalha. Ninguém atrapalha a vida do outro. Todo mundo coopera. Então, você, naturalmente, como você não tem que trabalhar 20 horas por dia para sustentar, você vai trabalhar 24 horas por dia só para nutrir o seu intelecto. Tem muito problema. Tem muito problema. Tem muito problema. Hã? Tem muito problema. Não tem problema. Porque você está trabalhando com o seu ponto de vista. Né? Claro. O que é um absurdo. E interessante porque os espíritos superiores, os espíritos superiores que estão aqui, não estão nem aqui, estão aqui, eles dizem que isso é possível. E tem que ir aqui intelectualmente, para muita gente, é muito difícil. Porque ele fala lá que tem espírito que escolhe o caminho do bem desde o início. Pergunta 128 do livro dos espíritos. Desde o início. Mas isso não pode. Porque a gente não, né? Porque nós que não somos egoístas e orgulhosos, isso não é possível. A gente não consegue e acha que nem é capaz. Exatamente. Tinha conhecido que ele falava assim, um homem de verdade, é o ponto de vista dele. Um homem de verdade não consegue ficar uma semana sem relações sexuais. Se ele consegue passar uma semana é porque ele não é homem de verdade. Para ele, todos os homens, né? A gente pensa assim. A gente pensa sempre do nosso ponto de vista. Então, para a gente, uma pessoa dá um tapa na sua cara e você não se sentir mal com isso, desejar o bem ao outro, ser maluquice. É ou não é? É. Então, porque a gente não desenvolveu a nossa moralidade. Então, o Espiritismo, ele tenta extrair a moral de Jesus, tirando os preconceitos dos encarnados, para que a gente entenda melhor essa moralidade. Por isso que quando a gente estuda realmente a doutrina espírita, a gente amplia. Claro que o Espiritismo, nós estávamos até conversando sobre isso ontem, o Espiritismo, ele é tão inclusivo. O Espiritismo, ele é tão inclusivo que ele dá a possibilidade daqueles que têm pouco desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, de poder iniciar o seu estudo. Ele não elimina e faz uma elite. um exemplo. Kardec pergunta aos Espíritos, é agradável a Deus qualquer tipo de adoração que os Espíritos dizem? É agradável. Para Deus que vale a intenção. Se ele não fosse inclusivo, ele diria, não, a melhor forma de agradar a Deus, agradar a Deus é assim, pá. E o resto, o resto está condenado. Qual é a melhor forma? Exemplo. Kardec pergunta, você pode orar aos Espíritos? Os Espíritos respondem o quê? Sim, pode. Claro, mas além da adoração, a adoração é quem? A Deus. Mas a gente ora a Deus? Geralmente a gente ora a Jesus. Porque tem das nossas tradições, mas a adoração é a Deus. Percebe? Ah, Jorge, mas eu só gosto de orar a Jesus. Tudo bem. Quando você conseguir se libertar disso, você vai orar a Deus. Tudo bem? Entendeu isso? Um exemplo. Se alguém nos bater a face direita, dê também a esquerda. Ah, pô, mas isso aí é complicado. Aí, Kardec, então. Mas você também pode dar a face direita, também entender como não desejar o mal. Percebe? Precisa ser o pé da letra. Então, não precisa ser o pé da letra porque você está aqui nesse canto de esperto. Quando você estiver nesse limite aqui, ser o pé da letra ou não ser o pé da letra não faz a menor diferença. Percebe? Sim ou não? Se você chegar ali por abraço e dar um tapa na cara dele, eu garanto que ele vai passar no estolorando por você com pena impossível. Porque ele entende as consequências do seu ato. Você não entende as consequências do ato dele. Ele tem um entendimento maior. Foi aquilo que eu falei um dia do rapaz lá que estava na internet, que tinha uma foto assim, e tinha uma criança de três anos, e tinha um muçulmano assim, né? E a foto da legenda era assim, esse muçulmano vai matar essa criança esmagada porque ela é cristã. E aí embaixo, naturalmente, todo mundo, ele falou, eu cortaria ele com alicate de unha. Eu cortaria ele em um olho vermente. Eu fazia não sei o quê, blá 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 blá. Aí eu fui comentar assim, eu estou com pena desse muçulmano. Tinha que contar. Que? Não pode ter pena. Tem que esmagá-la. Tem... Por quê? Para entender que aquela criança, o corpo dela vai morrer, vai. Mas o que ela tinha que passar, ela já passou. E aquele ali? Aquele ali está cometendo um ato. E ele vai ser responsável daquilo. É o entendimento. Percebe? Agora, entre o entender e o aceitar, são duas coisas diferentes. Por isso que o Lázaro fala lá no dever, que tem o consentimento da razão e o consentimento do coração. Nós passamos o tempo todo no consentimento da razão. Então, a gente acha lindo. Vou falar sobre a humildade, porque segundo o seu nome do tal, porque Hegel, blá 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 blá, humildade, blá blá blá. Mas uma pessoa não te elogiou, acabou o seu carnaval, acabou o seu aniversário. Né? Então, você entendeu, mas você não aceitou. Então, o inteligente, o objetivo de desenvolver inteligência é também para ajudar. Então, para o Espiritismo, a beneficença é um veículo da caridade. E o intelecto também é um veículo da caridade. Claro que, para o Espiritismo, o Espiritismo trabalha a benevolência. Percebe? Qual o sentido da caridade como entendia Jesus? Olha a pergunta de caderno. Qual o sentido da caridade como entendia Jesus? Por que eu conheço? Eu vejo... Benevolência para todos. Incluência para todos. Incluência para todos. Incluência para todos. Percebe? Esse é o sentido da caridade. Mas a gente, às vezes, também é de ficar preso no imediato. Que é a beneficência Que aí entra a questão também Aí o entendimento maior Eu posso ficar na beneficência E não sair do terceiro ordem Por quê? Porque a beneficência não tem benevolência Consegue entender isso? Ah não? Ano eleitoral Chega um cara ali na comunidade Com um caminho, uma carreta Ele está fazendo bem? Tá Agora, ele está sendo benevolente? Não sei Por quê? O entendimento tem que ser o quê? O bem com desinteresse Isso é, o bem não pode Estar ligado ao orgulho e ao egoísmo Então Ah, mas eu não quero ficar na beneficência Pode ficar Igual aquela história da pessoa Que vai para a rua fazer a ronda Na caridade, só que a ronda é muito grande Porque a gente ajuda muitas pessoas E aí ela vai para lá Só que tem que vir a longe descascando laranja Cenoura, batata, etc Aí ela está lá reclamando da vida Meu Deus, quanta... Ai, quanta cenoura Eu estou aqui ralando em nome de Jesus? Qual é o outro lá confecção? Eu não sei Que brincadeira Ah, meu Deus A gente vai daqui A gente rala Eu vou lá, eu vou a sopa O cara me perguntou Tem carne, tem carne Troca fora O outro não se quer Vem fazer barco Ela está sendo... Ela está sendo... Vaticando a beneficência? Ah Ela está sendo benevolente? Não Percebe? Então Ai, Jorge Então essas pessoas não devem fazer nada Melhor fazer alguma coisa Do que não fazer nada Mas o entendimento ajuda nesse ponto De entender qual é o caminho mais reto O caminho mais curto O Espiritismo, ele traz esse viés Percebe? Então a inteligência, ela tem que ser desenvolvida E ela é desenvolvida o tempo todo Por isso que do ponto de vista absoluto Ninguém fica estacionado na encarnação Ele pode ficar estacionado do ponto de vista moral Do ponto de vista intelectual Nunca Ele sempre está aprendendo Sempre está tendo aquisições De maturidade De vivência De conhecimento A sociedade progride E você Pelo desenvolvimento do intelecto Dos outros A gente progride também Antigamente Quando a pessoa A criança era ruim A pessoa A criança era ruim Isso aí deu Do sangue do pai Era assim Hoje em dia Eu falo isso genético Tinha aquele filho do pai Tinha aquele filho do pai Então o gênio do pai Não é nem da mãe Não foi isso Não é assim? Por quê? Vai dar uma ideia de gênio Que é sério? O conhecimento Ele vai ajudando Só que Ele por ele mesmo Se eu não desenvolvo O intelecto Eu continuo Na terceira hora Então Isso é o mais importante Para a gente entender Senão a gente Não desenvolveu A moral Exatamente E o Espiritismo Todo ele Por isso que Tem gente que fala assim Não, qual é o livro Do Espiritismo Que trata da moral? Todos Porque o Espiritismo Ele tem consequências morais O Espiritismo É ciência Filosofia Com consequências morais Por isso que Kardec diz Conhece o verdadeiro Espírita Geralmente a gente só lembra do segundo Porque é uma tendência nossa também Conhece o verdadeiro Espírita Pelo esforço que ele faz Para tomar Está aí o primeiro Primeiro o mais difícil Pela sua transformação moral Isso é Se ele não se transforma moralmente Ele ainda não é o verdadeiro Espírita Ah, ele está se esforçando Tudo bem Mas ele ainda não é o verdadeiro Espírita Se não houve uma transformação íntima dele Não estou falando da transformação mágica Transformação gigantista Ah, eu acho que apareceu de Jorge E hoje eu sou Amado Cereza E tal Não é nada disso É nas coisas simples da vida A gente aprende a dar menos valor Tirar o peso da vida Conhecimento Ter o Espírito Como objetivo Se enxergar como Espírito As coisas mudam É nesse sentido Então Conhece a verdadeira Espírita Pela sua transformação moral E pelos esforços que ele faz Para continuar Transformando Então O conhecimento do Espírito Ajuda Só que Graças a Deus Como Deus é infinitamente bom Todo mundo Que se esforça Para melhorar Moralmente Por certo O Espírito O Espírito O Espírito Ele apenas Ele encurta os caminhos Ah, Jorge Eu estou me sentindo mal Sentindo a influência Dos Espíritos O que você precisa? Olha, você precisa se equilibrar Faz uma prece Tenta se aborrecer menos E as coisas vão se acertar Beleza Espírito Pá Aí Na mesma situação Estou com problema Espírito Olha Você na sexta-feira Meia-noite Você reza Não sei o que Dá uma volta na esquina Acende o quarto Vá para o velho Faz não sei o que Vai no cemitério Vai não sei aonde Beija na mão De um sanguei E faz uma prece Ela vai melhorar? Vai Porque ela entendeu O que ela precisava fazer Aí o resto O resto Se for no freguete Percebe a diferença? Sim ou não? Ah, eu acendi uma terra Fim com o anjo da guarda E fiz uma oração Beleza Se você tiver a corbida aberta Ele vai te instruir Agora se você só acender a pele Ele não fizer a oração Para ser magnífico Então o Espírito me explica isso Então Se nós Conseguimos entender Que podemos E devemos desenvolver o intelecto Que o intelecto Deve servir para a instrução Para ajudar os nossos irmãos E a gente fizer isso A gente vai progredindo Então essa é a missão Do homem inteligente na terra Isso é aquele que pelos seus esforços Já desenvolveu o seu intelecto De alguma forma Ah, ele quer ajudar Com esse intelecto Alguma coisa Ou ele precisa ser um centro Qualquer lugar Em que ele use o seu intelecto Para ajudar a sua comunidade Ou No pior das hipóteses Ajudar a si mesmo Já dá bom Claro que O nível de exigência Vai de acordo Com o nível de moralidade De cada um Alguma dúvida Falei muito Então É isso É isso O nível de exigência Vão ser Enquanto Vão ser Vão ser Vão ser Vão ser